Se você brigar novamente, eu vou pra carroça, mas ouça bem o que eu digo agora, DJ Tom, ele é o máximo, DJ Tom, ele é o máximo. Bora dançar, senhor! Meu amigo Zé Pretilho tá na área, fala Zé! Vai! Chama o store, tô precisando trocar de celular, já sei aonde eu vou trocar. Sou um homem inocente por toda a vida, necessito de uma mulher. Como é que é? Uma noite a mulher me abandonou, e no meu quarto comecei a sofrer. Vai! Essa mulher que me abandonou! Machucou meu coração, adoro essa mulher, não consigo resistir, só quero te amar, vou Esperar você voltar, vou te amar como a primeira vez, amor a dente. Parar por fogo nessa mulher, vou dar um banho de língua quente. E aí, meu bem? Meu bem? Eu quero os lábios seus, oh, 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 oh. Me beija, amor, quero ser de outra vez, como da primeira vez. Dos! 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 DJ Tom Máximo Tic Tac tá na hora, meu amor Vê se não vai se atrasar Cadê meu DJ peso pesado, hein? Sinto tão longe, meu bem Tic Tac bate, Guamapete Organização aí, o mano da banca forte Me traz teu cheiro, mas descobri Que hoje você não vem, onde você está? E amigo Marcelo do Vidro, de Marituba E a primeira dama já na área, aonde? Aqui Já não sei mais o que pensar Me diga se não quer mais Oh, explica-me, explica-me Sei que sou forte e sei que vai doer Oh, Lu, espero ser Santa a mulher da faca E que você chegue logo pra me amar Vitrola, sucesso! O show mesmo Tua luz, tua cor, brilha mais que o som Outro? Os olhos são farós que brilham no mar Se eu pudesse, acho que daria as estrelas do seu Mas eu não posso Não é concorrente? O meu coração Já é a melhor banca E é o concorrente do mano Porque lá do Porto da Palha me rouba Cala a boca, cagueta Lá da São Cristóvão Hoje, lindo, forte Fique aqui, perto de mim Vamos lá Top Show Opa! Opa! Ouça e se apaixone Top Love Amando e arrojando Peso pesado Tem mulher que cansa, né? Cansa de ser traída E o cara ainda vai dar em cima da amiga dela Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco Quando a esmola de mar o santo desconfia E logo vem o sufoco O cara que pega a mulher do amigo O amigo que pega a mulher do cara Tudo que é bom dura pouco Quando a esmola de mar o santo desconfia E logo vem o sufoco Mas você ficou com minha amiga Se eu te der mais chance vai correr de novo Vai pro braço Vá pros braços da cadela Marinaldo Vá pro namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der mais chance vai correr de novo Vá pros braços da cadela Eu tô procurando na rua Aí já é um cheio muito grande, ó Se a mulher brigar contigo Dá um charme que fica tudo certo Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Mulher quer saber de Pix, meu irmão Pix! Na esmola de mar o santo desconfia E logo vem o sufoco Gerente Mocora da equipe ferro Porque é bom dura pouco Na esmola de mar o santo desconfia E logo vem o sufoco Mas você ficou com minha amiga Se eu te der mais chance vai correr de novo E aí, morta! Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der mais chance vai correr de novo Vá pros braços da cadela Que eu tô procurando um namorado novo Vai! Tô dançando com ela Fala do ouvido dela Fala do ouvido dela Quero lhe falar do meu amor mais uma vez Quero lhe falar do meu amor Mais uma vez Deixa eu ver aí Quero lhe falar do meu amor Sábado Quero lhe falar do Círio de São Miguel É, Pólio! Esse amor que eu guardo há tanto tempo Uma carroça dá saudade aqui, Pólio! Mais uma aí do Pólio e o Massa! Massa! Eu vim andando pela areia do deserto Meu coração batia forte Eu estava certo Que existia um oásis Onde eu ia te encontrar E te falar do meu amor Melhor que então eu parejava o seu perfume E tudo isso provocava o meu ciúme Eu rasteava os seus passos Eu caçava os seus abraços Eu queria o seu calor DJ Tonelada, o Dudu Da Elite, o Sando Da Elite O Careca da Sky Sky Pop Apagou tudo aí, filho Quero lhe falar do meu amor Quero lhe falar do meu amor E o gordo do Lava Jato Pressão Quero lhe falar do meu amor Quero lhe falar do meu amor Já tá cheirado já Não, 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 não Josué e a Nete, o casal moderno da Xiaomi Stories. Tentar nos separar é covardia, não sabe o grande amor. Eu sinto por você, ai meu bem querer, não vivo sem você. Sei que estão falando muitas mentiras, tentar nos separar é covardia, não sabe o grande amor. Miguel Mototaxi, o Edivan Mototaxi, cadê o cabeça de motor? Será o meu coração, ainda tenho fé na nossa relação. Temos que lutar por esse grande amor, que nos levará a reconciliação. E aí, São Miguel! Naquele dia que me viu batindo, eu prometi pra você que voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garipo. Meu amigo Toquinho, Tamires de Souza, na padaria Pão Manual. E não fica rico. Um abraço! Pra te envolver, resolvi trazer, todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Você é o meu olho negro, não dá pra esquecer meus beijos. Do teu lado não me falta nada. Você é o meu olho negro, não dá pra esquecer meus beijos. Do teu lado não me falta nada. Do teu lado não me falta nada. Aí, The Game Double! Solta, solta Lava embaixo DJ Tom Máximo Homem do Alô Tom Máximo Fiquei apaixonado Fiquei alucinado Quando a vi pela primeira vez É a mulher perfeita Que eu tanto procurava E finalmente eu encontrei É com outro Silva da Marambanha Moça da Saudade Do Búfalo do Marajó Com os líderes Tom Fanginha e Josi E o maestro Toninho E ela toda timida Me dando bola E eu tô ansioso pra te chamar de meu amor Então não perdi tempo E cheguei junto dela Convidei para dançar E ela aceitou Foi em uma festa com a carroça da saudade Que eu encontrei a dona do meu coração Toca de distor Franginha e Josias E o maestro Toninho Foi em uma festa com a carroça da saudade Que eu encontrei a dona do meu coração Toca DJ Tom Franginha e Josias E o maestro Toninho É DJ Tom Tocando só as balas Tocando só as balas Banda DJ Tom Massimo Vem pra minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Quero outro alguém Eu só quero você Meu amor Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando Lembro de você Ai Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Sei que te perdi Não sei se é loucura Só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Viver sem você é pior do que viver sem ar Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ando, lembro de você, pai Não consigo te esquecer, meu bem Sei que te perdi Te peço perdão Tem isso, pesado Já quer ir embora? Tá suando sem rir aqui e tu faz isso Desliga tudo, vai embora Agora eu sei porque ele é rei É o melhor do Pará Quando ele voltou, assunto que ele fez DJ Dino é só metade do cachê A tribo vem pro Tupinambá Treme terra do Pará A cor de sol DJ Toninho faz E agora o rei vai tocar Era morta DJ Dino No altar sonoro Vai pra cima da galera Vai pra cima da galera tocar O Guido Jack Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste e ia chorar Doeu do coração Doeu do coração Doeu do coração Quatro homens partiu Quatro homens partiu do coração Quatro homens partiu do coração E cantando E cantando Amor Amor Será que ela deve prestar? Já pensaste? O cara se mete com uma mulher A mulher bebe sexta, sábado, domingo, segundo e terça-feira Já pensou? O cara se mete com uma mulher que bebe quase todo dia Josué, não tem dinheiro que aguente, pai Josué, ele não é o Silvio Santos Mas tá cheio do dinheiro É tu, Josué? Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Bora aquelas mulheres que convidam o cara pra tomar uma Aí já tá no terceiro pacote O cara já tá dormindo Igual é esse aí que tá aqui do lado E ela tá bonzinha Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará O cara pergunta, tu não vai mijar não? Ninguém fere sem se ferir Vai, vai, vai Meu bem, só quero te ver feliz Bora ver, bora ver, Sassá! Vem esse papo metimetral Sou é sobrenatural Ao paraíso vamos procurar Livres para sonhar E viver Meu pai amado Meu pai amado Peso pesado Agora também deu um sol Eu fiquei com frio Cadê o amor? Se pensas que me engana Renagando essa paixão Se entregas facilmente Se me olhas sem razão Fizesse os conhecimentos E a galera do Churucuá Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida E levar meu amor São as canções Do nosso amor E o som que toca O sedutor E o dia eu vou pedir Que faça essa declaração Eu sei que algum dia Você vai ouvir Essa canção de amor E o parceiro Henrique do posto Vem correndo em flor Junto com a sopa Primeira-dama A gente tem que ir lá O jeito que te amo Vai tragar-me de cor O nome e coração Já viu o tamanho Desses dois aqui Rodrigo da CR Motos Peças O rei do Pix Gilson Tomando o sedutor Que contagia hoje o som Gilson O senhor O senhor tá Encontraste na minha vida Peraí que eu vou botar uma música De revelação De revelação Gilson Comando o sedutor Que contagia Gilson Gilson Se você brigar novamente Gente eu vou pra carroça Mas ouça bem o que eu digo agora DJ Tom Ele é o máximo DJ Tom Ele é o máximo Minha filha Tem uma mulher que está com o coração partido Ouviu E esse papo aqui É pra você que Está com o coração partido Está com o coração partido Ele não deu valor No teu amor Você se entregou pra ele E esse vagabundo Te largou por outra Hein Foi verdade isso Não foi Foi sim Quantas noites você passou chorando Por causa de um homem E ele estando na casa de outra mulher É Não, não gente É sério O cara de quem dizer Que nunca sofreu Pela uma mulher Ele está mentindo E uma mulher dizer Dizer que nunca sofreu Pelo homem Ela é muito mentirosa Qual é a mulher Que não já ficou na fita Por um cara Hein Qual é o homem Que nunca ficou na fita Pela uma mulher Hein Mas tudo passa E quando passa A pessoa viu Que perdeu Você Aí Você diz pra ela Que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Tarde demais E lembro que ele estava inteiro Enquanto DJ Lucídio Show O Marinaldo da prostituição E a galera do Rock Sal De Rafaela Carol Todo mundo aqui Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá que Eu posso ser de outra Pessoa Tarde demais Tarde demais Antes de você dar o seu coração Pra alguém Se ame primeiro, tá bom? Se ame primeiro Não se entrega O seu coração fácil Isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Era isso que vocês queriam Então toma Tom Máximo Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Tu é doido Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Aqui Tô ligando agora Só pra te avisar Que o seu amor Eu não vou mais chorar Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra Pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Lindo pop Você já deu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Se você for Até Recife Não esqueça Da esteira Do chapéu Pois as praias E o sol De Recife O cara lembra Logo daquela coroa Mas parecem Coisas lá do céu Aquela que bancava ele Quando você for Até Recife Não esqueça Dos livros de cordel E aí Sassá E o artesanato Do mel Recife Mas parecem Coisas lá do céu Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça E a velha Olinda Que coisa Mais linda Como tem moça Como tem moça Quando você for Até Recebi Não esqueça Das teiras E do chapéu Pois as praias E o sol De Recife Dá valor, né? São na terra Um pedaço Do céu Eu também dou valor Você que está brigado Com a mulher Ou com o namorado Tá aí a música Pra você dizer pra ela Não me olhe assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Que passou, passou Jumpertão Chegou, rapaz Ficou do outro lado Da porta Do Renan Nunca mais Amo você O pai dele veio Mas ele não veio Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você Eu vou Fundo do que der E vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender O que a mãe do Renan Também veio Se a mãe Eu e você O resto tanto faz Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Souza Cruz Lembra Ele é bem baixinho De tudo o que vivemos Das tardes e domingos Da mágica no ar E aí vai aceitar? Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar Tudo certo aí, patrão? Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você Não dá Tem gente que gosta de ver eu tocar Isso aqui, ó Gosta? Hoje eu tô só com uma mão Deixa eu abraçar aí também CD de ouro Do paredão Deboche Bora 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 botar pressão Na veiaúda dos salírios No máximo Amor Aí DJ do Solta Solta Contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jerecar Era uma hora Duas horas Quatro horas Sete horas Ela só não jerecar E era de dia Era de tarde Era de noite Essa menina Só queria jerecar E não me deixava mais dormir Ficava em cima de mim Só queria jerecar E vai E vem E vem E vai E vai E vem E vem E vai E vem Vem de muito longe Me deixa louca Meio americano Me faz frutuar Seu cabelo loiro Pele de seda Como foi gostoso Eu te encontrar Gringo, lindo, loiro Louco de amor pra cá No verão que vem De novo Eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro Louco de amor pra cá Minha vida inteira Eu quero te entregar Me dá Com toque Eu vou morar contigo Em Nova York I like my life E o crazy for me My baby, I love you Me dá Com toque Eu vou morar contigo Em Nova York I like my life E o crazy for me My baby, I love you A ponte Vai lá com ele Vai Prega A cada dia que passa Eu fico louco por ti Meu bem Meu bem E aí, galera Eu fico louca também Com esse corpo lindo Eu chego mais Vou além Vem Chega mais perto Meu bem A cada dia que passa Eu fico louco Tua sogra Eu fico louca também Com esse corpo lindo Eu chego mais Eu fico louco Vem Chega mais perto Meu bem Não faz assim Comigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Fale, refale Mexa-se Contra Vem comigo Dance Lance Nesse swing Vem contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Fale, refale Mexa-se Contra Vem comigo Dance Lance Nesse swing Vem contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Dá Luz Break Sucesso Tom, tom, tom Tom, tom O nosso brega Eu vou cantar Nosso brega O nosso brega Vai tocar Aqui no baile do Alô É o DJ Tom Que dá o show Ele é quem toca Diferente Venha meu carroceiro DJ Tom Máximo Gilbertão Gilbertão O nome da emoção Hoje o alô É só pro Gilbertão Papai E aí Denise Aos vezes eu te acho Tão complicada Não consigo entender O que nunca faz Ter só aumentado De coração E aí E aí Marino Patrô Já botou A reta Onde você está Você está pensando No mundo O homem da bengala Tá na área Bora coruja Sem seu amor Eu vou ficar Nas nuvens Não me deixa Meu bem Não me ilude Vem me abraçar Aquece meu coração Cadê o primo, Renato? Não me deixa Nessa solidão Tá jogando videogame? Vou cantar sua paixão Quero te amar Já, já Com essa emoção Dança gererê Dança gererê Com você Quem não sabe Vai aprender O baile da saudade Com o DJ Tom O homem do alô Fala gererê Com você Não precisa convidar Vamos dançar gererê Quem não sabe Vai aprender O que eu vou ensinar Gererê A gente dança assim Eu vou cantar Essa canção pra você Ela não é um gererê Mas tu tens que aprender Vem pra cá Que eu vou dizer Como vai fazer Menina Vem me encher Junto aí com o meu parceiro Renan R.W. Multimarcas Não é um gererê Mas tu tens que aprender A marca em pé Isso é o nome da emoção Você vai fazer Vem menina Vem mexer Ela não é um gererê Essa tem mais notas Pra você Ela não é um gererê Essa tem mais notas Pra você Dança e dança e separa O brega da zorra É muito fácil É muito fácil de dançar Cante, cante Quedo do Pop! Tá na área, pai! Um, dois, três, quatro Dança coladinho, dança solto, dança solto Agora! Quatro, três, dois, um Dublegadazor, a galera já é fã Quatro, três, quatro Dança coladinho, dança solto, dança solto Dublegadazor, a galera já é fã Tá entrando Devagar, mas tá entrando Mano! DJ Tom DJ Tom Bora virar, bora virar Estamos apresentando DJ Tom Agora, de frente com você Opa! Essa é sucesso, hein? Não Não precisa estar É só fechar os olhos e chamar Eu vou Eu estou Debaixo do seu cobertor Te aquecendo com o meu amor Pois só que me faça vibrar Me leve a sério Me leve a sério É tudo o que eu quero Não vai ser fácil Te encontro aqui no Mega Só um Morais Banda aos canipais Eu te falei pra ti não te apaixonar Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há DJ Tom O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu Meu parceiro Gilbertão Aqui Entendo que é difícil acreditar Que você é a mãe do Renan, hein? Vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento Na mão, olha, patroa Precisa de um caminho pra ser Não vai errar o nome do homem Que tem que ser você Será que ele já foi embora? Pra gente se amar Ao som do Guababete Organização em humano da banca Forte de São Miguel DJ Denilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver DJ Tom Welcome Mixando todas pra você dançar Tom Máximo Máximo Quantas vezes eu te esperei Amor DJ No meu quarto Aqui estou Tom Máximo 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 Não aguento mais Essa solidão Preciso encontrar Uma solução E me convencer De que agora Estou só Vai! Tudo certo aqui Não esquece Você estragou Com os sentimentos Jogou os nossos sonhos Todos ao vivo Agora arrependido Diz que quer voltar A nossa história A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou E feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que machucou E feriu meu coração Vai girando Vai girando Vai girando Vai girando Não posso mais ver assim Sem teu amor, sem você aqui Volte pra mim, não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só, sem carinho Sem você, tão sozinho Pega, tu não te segura mesmo Não me deixe, entra a mim Não tem jeito Amor No príncipe negro eu vou te amar No príncipe negro me declarar Vou quando ele vir me encontrar você Toma que te quero, eu amo você É vício Vícioso É só solidão Pede minha Com o DJ Tomáximo nos comandos Vem pra me amar Nota sonora do novo Tupinambá DJ Tinho É Tupinambá Que me fez ficar assim Vem pra me amar Com o DJ Wesley vou me apaixonar DJ Toninho É Tupinambá Vou te amar Volte pra mim Com o novo Tupinambá É o Tupinambá Esse é o Baile do Alô Coração Miguel do Guamá Sei que estava em tudo Foi um vacilo Me perdoa Alô Capricho Não termine isso agora Não vai embora Pois quem sabe Um dia a gente aprenda Desculpa Desculpa mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo Eu te peço agora por favor Perdoa meu amor Perdoa por favor Pare um pouco Onde estamos Estou implorando Não jogue fora Os bons momentos que passamos Aqui Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Me perdoa Beijo em tudo por um capricho Desculpa mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora por favor Verdoa meu amor E a galera aí do grupo Resenha Grupo Aprendiz Aprendiza Acho que é isso Os clandemates Estes vão devorar você Se você brigar novamente Eu vou pra carroça Mas ouça bem o que eu digo agora DJ Tom Ele é o máximo DJ Tom Ele é o máximo É quase a junina pai O ombro do pop tá na área Se eu morasse aqui pertinho Negra Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiro Negra Pra derramar em você Deixa o teu vestido novo Negra Vamos antes de chover Bota teu vestido logo Negra Se tira me dá prazer Quando chego no riacho Louvadeira Vamos lá se arrancando Um girassol E cantando um belo chão E dá um beijo no cangote Por baixo do lençol Lá se põe a lua Cheleja É meia noite Meia que é volta Até mais que Se eu morasse aqui pertinho Negra Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho Negra Todo dia eu vinha te ver Segura garoto Pra todo lado que eu me viro Tem um núcleo Com um chefinho mandado Por um chefão Tem núcleo do vigão Tem núcleo do sabido Tem núcleo do bobão Tem núcleo do entendido Tem núcleo do marido Tem núcleo da mulher Eu sei bem como é que é É tubarão comendo peixe Padrão me deixe trabalhar No núcleo desse Eu quero Trabalhar no núcleo desse Me deixe Trabalhar no núcleo desse Eu quero Trabalhar no núcleo desse Me deixe Trabalhar no núcleo desse Tem núcleo do puxa-saco Tem núcleo do operário Tem núcleo do encho-saco Tem núcleo do ataque No clube do mercenário tem núcleo Bora pole, bora pole E tubarão comendo peixe Padrão me deixa trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixa trabalhar no núcleo desse Eu quero trabalhar no núcleo desse Me deixa trabalhar no núcleo desse Dona Maria, minha mãe morena Cabocla linda lá do Rio Jari Você descendo pelo Amazonas E só brigou pra mim no Chapuri Lá no Chapuri Lá no Chapuri Lá no Chapuri Lá no Chapuri Dona Maria, mãezinha morena Ainda sou tão pequena E sinto saudade Do balançar de rede, dos ligarapés Destas coisas lindas que não tem idade Dona Maria, mãezinha morena Ainda sou tão pequena E sinto saudade De me banhar nos rios Toma a tacacá Beber açaí lá em Cuaraci 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 Terra cabocla, terra pequena Terra cabocla, terra pequena Cheirando a flor, cheirando a sussena Igual que o cabelo Dona Maria Minha mãe morena Lá do Rio Jari Lá do Chapuri Lá em Cuaraci 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 Terra cabocla, terra pequena Cheirando a flor, cheirando a sussena Igual que o cabelo Dona Maria Minha mãe morena Lá em Cuaraci 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 Essa gente vai morrer E a inveja vai morrer E a gente nem Nem liga Pode o mundo guerrear Deixa quem quiser Favol A gente se faz de povo, que é pra enganar o lobo E aí, Sassá! Fecha a porta, bata a porta, pra essa fera não entrar Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama Que é pra gente padear Fecha a porta, bata a porta, pra essa fera não entrar Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama Que é pra gente padear Quando o povo se calar, quando ninguém mais falar É que a gente nem, nem liga Pode até nos chamar e pedir pra conversar Que a gente nem, nem liga Entre nós, não há fatiga, nossa casa, nossa amiga É a força da razão É o amor no meu peito, a carícia no meu leito A grande paixão Fecha a porta, bata a porta, pra essa fera não entrar Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama Que é pra gente padear Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama Espero, baby, vem comigo dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o travessor, o campeão É o travessor, o campeão É o travessor Eu vou só te amar Davidson Reis Eu vou só te amar Banda Winner Chegou, chegou Chegou logo detonando O dragão da fila show com o meu Ribeiro apresidando Chegou, chegou Chegou logo detonando O dragão da fila show com o meu Ribeiro apresidando O negra que emprega a galera Tá curtindo novidade de mudão O ideal tá sacudindo Tito às às três e meia Todo mundo tá ligado O dragão da fila show O ideal é consagrador Filha Filha! Gente, eu pegue meu prega do rubi Eu vi a nave do som Eu não sabia que ela ia decolar por aqui Pensei até que era um disco voador Mas era a nave do rubi, rubi, rubi Rubi, rubi, rubi Resmiradinhas do gol! Aí, DJ Duca! Solta, tuca! Ah, na, na, na Ah, na, na, na Ah, na, na, na É o pop som Aqui, Tom, DJ Tom Máximo Só eu sei Porque a nossa vida em rotina Diretor, Fabrício e a primeira dama Jack do Baile do Alô Eu errei Eu errei a cinteira chama de uma paixão Que com o fogo ardia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Volta mais forte Volta mais forte Salvando corações Que sofrem Vem logo Pro colo Perdoa o amor Pois não sei Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Por que você mexeu com meu coração? Meu amor, a vida inteira sonhei em ter você pra mim Meu amor, o que você fez me enganou, me iludiu, me fez fazer, me magoou Gilberto, já a gente vai arrumar lá a parada Quero te recortar, volta pra mim Meu grande amor, vai! Aí, Sassá, não chega aqui! E vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando Bora embora, vamos logo se mandar na paredeira Tá chegando e tá querendo me alisar Eu não aguento escutar tanta besteira Ela só toma minha cerveja e com o outro vai dançar Aparecida... Aparecida... Já na recta final Vou tocar só três, tá? Só mais três E a gente vai ali pra casa do gordinho Se tiver cigarro lá, eu não entro Pode jogar todas as carteiras de cigarro fora Meio ambiente vai chegar lá Hoje vou no ouro negro dançar Um vício é um vício É como um vício Ah, vou tocar uma música pra ti, peraí Chegou, só no fogão Começou a condição, poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade de som Todo negro você vai achar Nessa noite só quero dançar Essa música aqui eu vou mandar Pra nossa amiga Denise Ela que dá maior valor Ela não pode ver uma carteira de cigarro que ela diz assim, ó É como um vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar É como se o O homem do pobre, velho, caralho Você jura que me ama E me ajuda a ficar Logo agora que eu quase esqueci Eu me acostumei a viver só Sempre só Não, não Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você No meu coração Eu juro que não É seu é não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não Banda Rister Banda Rister Vou tocar minha última Vaqueiro DJ Seus amigos Aqui é o Papudinho Eu tô dançando a noite inteira Eu vou até de manhã Vai só tu, Papudinho Vai matar tua mãe, não eu Já já vai rolar muito beatback lá Vem, meu amor Vem bater uma foto pro papai Ainda não entendi o que fez você Você também Pode ver O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um peso alto eu ganhei Todas lágrimas derramei Ai, eu sofro demais por amar Você Não, não te empolga, amor Não, irei suportar Um abraço Não te empolga muito aí Sem ter você Com a esperança de te encontrar Oh, yeah Não, irei suportar Tendo vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Se eu amanhecer Olha pro lado e não te ver Eu vou chorar Eu vou sofrer Cadê você? Cadê você? Eu estou aqui Mas descobri que todo amor Que eu sentia Por ti Não existe mais Ah, 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 ah No existe mais E aí Obrigado.